Será que nós, seres humanos, vamos um dia conseguir colonizar Marte? Essa ideia aparece já faz tempo em livros e filmes de ficção científica, só que não estamos falando de ficção. Vivemos em uma época onde isso é seriamente discutido pela comunidade científica. O problema é que não é tão simples colonizar outro planeta, afinal, viajar até lá é apenas o primeiro passo. Para o ser humano morar em Marte, é preciso que o planeta passe por transformações enormes, e nada disso vai acontecer naturalmente. Somos nós que vamos ter que fazer essas mudanças no nosso vizinho. E pode soar alarmista, mas precisamos começar a fazer isso o mais rápido possível, porque colonizar Marte pode ser fundamental para garantir a sobrevivência da humanidade. Meu nome é Felipe Castanhari e sejam bem-vindos a mais um Nostalgia Ciência. Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Bem, temos um convidado muito especial aqui no programa, meu querido amigo do coração, que eu admiro demais, um canal incrível que ele tem, Iberê Tenório, do canal Manual do Mundo, Iberê. Que honra ter você aqui no Nostalgia Ciência. Muito bacana estar aqui. Roubei várias experiências para fazer o Manual do Mundo. É muito legal contar com a presença ilustre do Iberê, ainda mais hoje que iremos viajar rumo à Marte. O nosso vizinho do Sistema Solar, batizado com o nome de um Deus Romano da Guerra, sempre foi visto como um dos primeiros passos na caminhada do ser humano rumo ao espaço. É verdade, Castanhari. Isso acontece por um motivo que é muito fácil de adivinhar. Marte está muito perto da gente. A distância média entre a Terra e Marte é de cerca de 225 milhões de quilômetros. Pode parecer grande, mas perto da imensidão do universo, ela é bem pequena. E é justamente pelo fato do Planeta Vermelho estar tão perto de nós, que já sabemos muito sobre ele. Aliás, já faz muito tempo que os cientistas começaram a coletar informações sobre Marte. Nem todo mundo sabe, mas as primeiras missões para o nosso vizinho começaram a rolar no começo dos anos 60, bem antes de pisarmos na Lua. Em 1964, a Mariner 4 lançada pelos Estados Unidos foi a primeira sonda a enviar fotos da superfície de Marte. Em 1971, sua irmã mais velha, Mariner 9, se tornou o primeiro objeto a entrar na órbita de outro planeta, transmitindo ainda mais dados sobre o nosso vizinho. Poucos dias depois, a humanidade finalmente chegou à Marte com as sondas soviéticas idênticas, Marte 2 e Marte 3, que foram os primeiros objetos humanos a pousarem na superfície de Marte. Na verdade, o sistema de pouso de Marte 2 falhou e a sonda se espatifou no solo. Já a Marte 3 conseguiu pousar, porém ficou em operação por pouquíssimo tempo, o suficiente para mandar a primeira foto da história tirada em Marte. Dois anos mais tarde, Marte 6, outro veículo espacial soviético, foi enviado para Marte com uma série de instrumentos novos para estudar coisas como temperatura e composição do solo. Infelizmente, Marte 6 perdeu contato pouco antes de pousar. E em 1976, os Estados Unidos finalmente chegou em Marte. As sondas americanas Viking 1 e Viking 2 pousaram com sucesso no solo do planeta vermelho. Mas de todas as missões enviadas para Marte, uma das mais famosas foi a Mars Pathfinder, que começou em 1996. Ela pousou no planeta transportando os veículos Sojourney, que enviaram uma quantidade enorme de informações para os cientistas aqui da Terra durante os seus três meses de missão. Agora no século XXI, várias outras missões foram enviadas para Marte. São sondas e veículos que estão fazendo a humanidade aprender cada vez mais sobre o que nos aguarda no planeta vermelho. Algumas das mais famosas envolveram os jeeps robôs Spirit e Opportunity, que pousaram em Marte em 2004. Aliás, o Opportunity ainda está andando em Marte, como também é o caso de outro jeep robô chamado Curiosity, que começou a explorar Marte em 2012. Uma viagem para Marte demora cerca de sete meses. Mas, Castanhari, o fato de Marte estar relativamente perto da Terra não é o único motivo para os cientistas olharem com carinho para ele. A distância é fundamental nessa conversa, mas, se esse fosse o único motivo, a gente estaria pensando em colonizar Vênus, que está a uma distância média de 170 milhões de quilômetros e é o planeta mais próximo da Terra. Na verdade, Marte tem muitas outras vantagens, além de estar perto da gente. Aliás, quando a gente pensa na possibilidade de colonizar outro planeta, Marte parece ser o candidato ideal. Para entender a primeira grande qualidade de Marte, nós precisamos falar sobre o conceito de zona habitável de uma estrela, que é bastante usado na astronomia. Imagine uma estrela como o nosso Sol, que tem diversos planetas girando ao seu redor. Aqueles que estão muito próximos da estrela, como o Mercúlio, são quentes demais para suportar a vida. Já aqueles que ficam mais afastados recebem menos calor, então possuem temperaturas muito baixas, o que impossibilita o surgimento da vida. E aí, você vê como nós somos surtudos? A Terra está na região mais nobre do Sistema Solar, que é a zona habitável do Sol. Ou seja, ele está no lugar perfeito para sustentar a vida, pois sua temperatura não é nem muito quente, nem muito fria, o que permite que sua superfície tenha água em estado líquido. Mas hoje a gente não está aqui para falar da Terra, e sim de Marte. E Marte está na zona habitável do Sistema Solar? Bem, alguns cientistas dizem que sim, só que outros falam que não, que somente a Terra teve essa sorte. E uma coisa que todos os cientistas parecem concordar, é que Marte é um planeta que morre de vontade de estar dentro dessa zona habitável. Aliás, os cientistas estão percebendo que, mesmo se ele estiver fora da zona habitável, é possível dar um jeitinho nisso. E você tem razão, Iberê. Basta a gente olhar o clima de Marte. A temperatura média no planeta é de 55 graus negativos. Isso parece muito frio, mas se a gente pensar que uma região na Antártica já registrou uma temperatura de 89,2 graus negativos, esse frio de Marte começa a ficar menos assustador. Além disso, os dias em Marte são muito parecidos com os da Terra. O dia lá tem 24 horas e 37 minutos. Agora, se você é daqueles que reclama que o ano passou muito rápido, em Marte você não vai ter esse problema, porque lá, um ano equivale a 687 dias na Terra. Mas o grande diferencial de Marte é justamente aquilo que a ciência já entendeu que é um elemento essencial quando o assunto é colonizar outro planeta. Água. Sem a água, a vida não teria surgido na Terra. Aliás, até onde nós sabemos, essa parece ser uma lei universal. Sem água, não existe vida. Por isso, Castanhari, uma das notícias mais importantes sobre Marte aconteceu em 2015, quando a NASA anunciou a descoberta de água líquida no planeta. Claro, o nosso vizinho não tem oceanos como a Terra, e a água não consegue ficar líquida por muito tempo, porque a pressão atmosférica do planeta é baixa. Mas o que importa é que existe água ali, na sua maior parte, congelada nos polos, mas existe. Esse fato faz aumentar a esperança dos cientistas que acreditam que um dia a gente pode não só sobreviver ali, mas sim prosperar. Então está tudo pronto para a gente morar em Marte, certo, Bele? Tudo que a gente precisa é colocar um casaco bem grosso, levar um maçarico para derreter esse gelo e entrar num foguete, e pronto. Em menos de um ano, nosso endereço no universo terá mudado. Calma, Castanhari. Morar em Marte não é tão simples assim. A ciência já sabe que é muito mais fácil para uma pessoa sobreviver em Marte do que em Vênus, Júpiter ou Saturno. Mas isso não quer dizer que uma pessoa conseguiria viver em Marte, ou pelo menos que ela conseguiria viver em Marte do jeito que ela é hoje. Mas ainda assim, os cientistas acreditam que tem sim como transformar Marte em um planeta habitável. Esse processo é chamado de terraformação, e consiste em modificar um planeta até que ele possa ser habitado por nós, terráqueos. E com tudo que já aprendemos sobre Marte, os cientistas sabem quais são os principais problemas que precisam ser resolvidos para que a humanidade possa finalmente colonizar o planeta vermelho. Aliás, nós podemos fazer até uma lista aqui. Vamos lá? O primeiro item dessa lista, Castanhari, é a temperatura. Por mais que Marte talvez possa sustentar vida, seu clima ainda é muito frio para nós. A média é de menos 55 graus Celsius. A temperatura por lá pode até variar um pouco, mas no geral, o planeta ainda é muito frio. Inclusive, os cientistas acreditam que nos polos de Marte, a temperatura pode chegar a 153 graus negativos. Tá, mas e como resolver isso? Porque não temos como trazer o planeta mais perto do Sol, certo? Bem, a ciência já está estudando alternativas para aumentar a temperatura de Marte. Uma alternativa seria colocar diversos satélites armados com espelhos na órbita do planeta. Isso não vai servir para os astronautas tirarem selfies, e sim para refletir e aumentar a intensidade da luz do Sol. Já o Elon Musk, fundador da empresa SpaceX e grande entusiasta da exploração espacial, sugeriu bombardear o céu de Marte com bombas de fusão poderosíssimas para criar sóis artificiais que funcionariam como fontes de calor temporárias. Mas os cientistas acreditam que isso pode piorar ainda mais a situação, pois a poeira liberada na atmosfera poderia criar uma espécie de inverno nuclear. Aumentar a temperatura de Marte é um passo fundamental para colonizar o nosso vizinho. Os polos do planeta possuem grandes quantidades de gás carbônico na forma de gelo seco. Com mais calor, esse gás iria se espalhar pela atmosfera, criando um pequeno efeito estufa. E aí sim, a temperatura em Marte começaria a subir de forma constante. Só que essa solução leva a gente para outro item dessa nossa lista de tarefas. Afinal, a própria atmosfera de Marte já é um problema enorme, porque ela é muito rarefeita, quase 170 vezes menos densa que a da Terra. Então vamos deixar o nosso vizinho de lado e olhar um pouco para o nosso planeta. A Terra tem um campo magnético que funciona como uma espécie de escudo, protegendo o planeta da radiação e dos ventos solares que atingem não só o nosso planeta, mas todos os corpos do sistema solar. Muito tempo atrás, Marte tinha um campo magnético bem parecido com o da Terra. Aliás, várias missões enviadas para lá já mostraram que, bilhões de anos atrás, o nosso vizinho era um planeta muito mais quente e úmido do que o deserto gelado que ele é hoje. Sim, Marte já foi muito parecido com a Terra. Só que, há mais ou menos 4 bilhões de anos, esse campo magnético desapareceu por algum motivo. Sem essa proteção, os ventos solares literalmente arrancaram a atmosfera do planeta. Por isso, a atmosfera de Marte, que é composta basicamente de gás carbônico, o CO2, é muito fina e rarefeita. Mas muitos cientistas dizem que é possível recuperar esse campo magnético criando um gigantesco circuito elétrico em órbita de Marte para gerar um campo magnético artificial que desviaria o vento solar do planeta. Assim, todo aquele gás carbônico que estava nos polos e foi solto na atmosfera de Marte não seria levado embora para o espaço. Aliás, esse campo magnético também diminuiria a incidência dos raios cósmicos, que podem colocar em risco a vida dos astronautas que explorarem o planeta. E também ajudaria a resolver outro item da nossa lista, aumentar a quantidade de água em Marte. Como esse gás carbônico aumentaria a pressão da atmosfera, cresceriam também as chances de Marte ter água em estado líquido, talvez até mesmo com oceanos e lagos. Só que, Birey, essa atmosfera não resolveria o problema da respiração. Afinal, a gente não pode respirar gás carbônico. Para colonizar Marte, nós precisamos que a atmosfera tenha oxigênio. E esse é o próximo item da nossa lista, e é claro que os cientistas já estão trabalhando nisso. Aliás, esse é um trabalho que está num estágio bem avançado. A NASA vai testar esse conceito muito em breve na missão Mars 2020. O instrumento MOXI vai decompor as moléculas de gás carbônico na atmosfera marciana, transformando-as em oxigênio. E se você acha que isso parece coisa de ficção científica, bem, essa tecnologia já existe e foi usada na Estação Espacial Internacional. E existe mais uma alternativa, que é enviar para Marte cianobactérias, que são micro-organismos que obtêm energia por fotossíntese. Assim como as plantas, essas bactérias consomem gás carbônico e devolvem oxigênio para a atmosfera. Conforme essas bactérias fossem se reproduzindo, o ar de Marte se tornaria um pouco mais agradável para nós. Outra ideia seria extrair amônia congelada de asteroides e injetar o nitrogênio dessa substância na atmosfera de Marte, para deixá-la mais parecida com a da Terra. Com tudo isso resolvido, nós teríamos então um planeta mais quente, com a atmosfera que estaria se tornando respirável para os seres humanos, e mais importante, com água em estado líquido em abundância. Mas a gente não pode esquecer, Castanheira, que a gente está falando de outro planeta. Ainda existiriam vários outros problemas. Um deles é a gravidade de Marte, que é muito menor que a da Terra. Quando uma pessoa que tem 70 quilos chegar em Marte, é como se ela tivesse só 27 quilos. Ou seja, num primeiro momento, o uso de gravidade artificial seria obrigatório. Outro problema não está em Marte, mas sim em um dos seus satélites. Marte tem duas pequenas luas, Phobos e Deimos. E a maior delas, Phobos, está com os dias contados. A distância entre Phobos e a superfície de Marte é minúscula, de apenas 6 mil quilômetros. Para você enxergar isso melhor, a distância média entre a Terra e a Lua é de 384 mil e 400 quilômetros. E como a atração gravitacional entre Marte e Phobos é enorme, o satélite está perdendo esse cabo de guerra e se aproximando cada vez mais do planeta. Quando Phobos chegar muito perto de Marte, ele irá se desintegrar e o planeta vai ganhar um anel planetário formado por detritos. Mas isso ainda vai demorar entre 30 e 50 milhões de anos para acontecer. Então, antes de a gente se preocupar com isso, a gente precisa, é claro, começar a colonizar Marte. E como vem ficando cada vez mais claro, isso não está tão longe de acontecer por causa das pesquisas de todas as agências espaciais, como a NASA. E aí a gente tem que falar também da empresa SpaceX, que foi fundada pelo bilionário Elon Musk, que você falou aqui e que está conquistando grandes avanços na corrida para Marte. No começo desse ano, o mundo inteiro acompanhou o lançamento da Falcon Heavy, a missão que mandou para o espaço um carro que vai cruzar a órbita de Marte. Hoje, com a união de todos esses esforços, a expectativa é que a primeira missão tripulada para Marte aconteça em 2030. Então, olha só que interessante, os primeiros humanos que passarão pelo planeta vermelho já nasceram. É claro, isso não quer dizer que a terraformação e colonização de Marte começará assim no dia seguinte. Mas depois que o ser humano pisar em Marte, esse processo ficará bem mais fácil. E como eu disse no começo do vídeo, isso é importante demais, porque nós corremos sim o risco de um dia nosso planeta se tornar inabitável. E existem diversos motivos para isso, né Castanhari? Guerras nucleares podem acabar com o nosso planeta, a gente pode ter problemas com superpopulação, um grande aceroide poderia causar uma extinção em massa, isso sem falar no risco de alguma epidemia global. Muita coisa pode transformar a terra num lugar impossível de se viver. Mas atualmente o grande perigo é mesmo o aquecimento global. Algumas pessoas dizem que o aquecimento global é uma mentira, mas elas estão erradas em pensar assim. Na verdade, a comunidade científica nem perde tempo debatendo se o aquecimento global existe ou não. Ele é uma realidade e está colocando o nosso planeta e a humanidade em risco. O físico Stephen Hawking já alertou que se a gente não reduzir as emissões de gases que causam o efeito estufa, o planeta Terra poderá se tornar parecido com Vênus, onde as temperaturas chegam a 460 graus por causa de um catastrófico efeito estufa. E aí sim, claro, seria impossível viver aqui. E o Stephen Hawking vai além, Berê. Ele diz que nós não temos mais muito tempo a perder e que a humanidade precisa começar a colonizar o espaço em, no máximo, 100 anos. Segundo ele, é só assim com as próximas gerações aprendendo a viver fora da Terra que vamos garantir a sobrevivência da nossa espécie. Então não podemos mais esperar. É hora de transformar o sonho de pisar em Marte em uma realidade. Por isso, até mesmo quem não gosta de ciência precisa começar a olhar com carinho para esse pequeno planeta vermelho, porque o nosso futuro pode sim estar ali. Isso mesmo, Castanhari. Mas a gente também precisa ser otimista e acreditar que a humanidade pode evitar todos esses problemas que a gente falou aqui. E mesmo assim, a jornada para Marte continuaria sendo importante. Na verdade, essa seria a maior aventura do ser humano até agora. E eu não vejo a hora de a gente chegar lá. Com certeza, Berê, é realmente muito mais fácil cuidar do planeta Terra que temos aqui agora com toda a água disponível, natureza, fauna, tudo bonitinho para a gente. É muito mais fácil cuidar desse planeta do que tentar colonizar um planeta estéreo como Marte. É claro, a gente quer muito fazer isso, vai dar um baita trabalho, mas eu acredito que é muito mais fácil a gente cuidar da Terra antes de se preocupar em se mudar. É, vamos fazer turismo em Marte, que é melhor. Pessoal, esse foi o Nostalgia e Ciência, mostrando como transformar Marte em um planeta habitável. É claro, se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui embaixo, porque é muito importante para mim, mostra que vocês estão curtindo esse projeto. E eu queria agradecer, é claro, a presença, a participação desse querido amigo, esse mito da internet, Iberê. Oi, Castanhari. Muito obrigado, é claro, o link do canal do Iberê está aqui na descrição, o Manual do Mundo. Acessem lá, se inscrevam, porque o canal é incrível. Obrigado, Iberê, pela sua participação. Quer falar alguma coisa? Obrigado a você. Eu queria falar que eu acho que ainda vou ver extraterrestres chegando na Terra e vão ser os humanos que vão nascer em Marte. Você acha, cara? Eu acho. E como sempre, mantenham-se sempre curiosos. Obrigado. Legendas por TIAGO ANDERSON Beyond Nome Space